Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi, começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia registra mais de 3 mil novos postos de trabalho neste ano. Prefeitura intensifica a manutenção dos cemitérios para o dia de finados. E ainda, hoje é o último dia do mutirão dívida zero. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Uberlândia continua com saldo positivo na geração de empregos. Um levantamento divulgado ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revelou que a cidade teve saldo positivo em setembro, gerando mais de 400 novos postos de trabalho. Os setores que mais contribuíram foram os de serviços, indústria, comércio e construção civil. Desde o início do ano, foram oferecidos mais de 3.200 novos empregos na cidade. Este cenário tem a contribuição indispensável da Prefeitura de Uberlândia. Todos os dias, o Poder Público Municipal trabalha para oferecer melhores atendimentos em áreas como saúde e educação, contribuindo para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Soma-se a isso a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, que contribuem com a qualificação dos trabalhadores, de acordo com as tendências do mercado de trabalho. Preparação dos cemitérios é intensificada. Com a proximidade do Dia de Finados, que será na próxima semana, a Prefeitura de Uberlândia já reforçou os serviços de manutenção nos cemitérios da cidade. Serviços como capina, roçagem, limpeza e pintura de meios-fios foram intensificados para receber o público. Também estão sendo marcadas as áreas para os box do comércio ambulante. Os serviços começaram a ser feitos na semana passada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Estão recebendo reparos os cemitérios São Pedro e Campo do Bom Pastor, bem como os dos distritos de Miraporanga, Martinésia e Tapuirama. Mesmo com a execução dos serviços, os cemitérios seguem abertos ao público das 7 da manhã às 5 e meia da tarde para a visitação. Ainda em alusão ao Dia de Finados, serão realizadas celebrações religiosas nos cemitérios. No São Pedro, por exemplo, as celebrações serão às 7 e meia e 9 da manhã e às 2 e meia e 4 da tarde. Já no Campo do Bom Pastor, serão às 7 e meia e 10 da manhã e às 2 e meia e 4 da tarde. Reforçando e às 2 e 4 da tarde. Hoje é o último dia do mutirão Dívida Zero. Se você deseja negociar alguma dívida atrasada, fique sabendo que hoje é o último dia do mutirão. O mutirão é feito para auxiliar os consumidores a recuperarem seus créditos e reestabelecerem a capacidade financeira. O evento é promovido pela Prefeitura de Uberlândia por meio do PROCON e parceiros na Arena Sabiazinho até às 5 da tarde. Ao todo, 40 empresas e prestadores de serviços estão disponíveis para negociações. Além das empresas participantes, a Prefeitura também está atendendo com o PROCON Móvel e o Busão Social. Já o DEMAI também está no local para negociar débitos em atraso. A Prefeitura ainda disponibiliza a linha especial de transporte público S917, que faz o trajeto Terminal Central Arena Sabiazinho. A superintendente do PROCON, Elisabeth Ribeiro, tem mais informações sobre o mutirão Dívida Zero. Além das negociações, tem o PROCON fazendo também atendimentos, tem o Food Truck, tem o Cine. O Cine está aqui com a sua equipe para poder fazer a divulgação das vagas de emprego. E tem também as empresas fazendo o SEBRAE, fazendo educação financeira, tem o corte de cabelo. Artistas e produtores culturais interessados em utilizar o Teatro Municipal em 2023, tem até o dia 4 de novembro para se inscreverem. O edital para a ocupação do teatro pode ser conferido no portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As áreas contempladas são teatro, dança, música, audiovisual e eventos culturais. A FUTEL comunica que o Parque do Sabiá estará fechado ao público neste sábado, do meio-dia às 6 da tarde, para a realização da tríade. A prova de triátilo terá a participação de cerca de 180 atletas de diversas cidades. O evento será aberto ao público e após a disputa, o parque estará aberto novamente à visitação. A Prefeitura informa que será garantida a gratuidade do transporte público urbano em Uberlândia no próximo domingo, dia das eleições, o segundo turno. Os ônibus irão circular, seguindo o horário de sábado. Se for necessário, a frota será reforçada com mais veículos. Para ter acesso à gratuidade, o usuário do transporte coletivo deve apresentar um documento com foto, juntamente com o seu título de eleitor ou com o e-título. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.